Há várias décadas, a cobra venenosa do socialismo está tentando seu bote no Brasil. Alimentada por esquemas astronômicos de corrupção, a cobra arremeteu contra a economia, cerceou o quanto pôde o direito de propriedade, tentou sufocar a produção com demarcações indígenas absurdas e pretensos quilombolas, incentivou leis trabalhistas abusivas, azedando as relações patrão e empregado e, sobretudo, quis colocar em nosso país a luta de classes, investindo contra nossos mais tradicionais valores, a gentileza, a bondade, a hospitalidade, substituindo tudo pela carranca da revolta, da linguagem vulgar do nós contra eles. Neste momento em que o projeto socialista para o Brasil está na UTI, pela repulsa que lhe tem demonstrado a opinião pública, os próprios criadores dessa cobra estão tentando salvá-la para ver se, com uma cirurgia, conseguem fazê-la voltar ao panorama com força para implantar o mesmo projeto. Eu acho que se a gente diminuir a dose de veneno, fazer o jararaca andar mais devagar, vamos ter menos reações. Essas manifestações 3 de março foram demais. Isso não pode acontecer de novo. Olha aqui, eu tenho uma fórmula. Socialismo vestido de verde. A gente cria o pânico da catástrofe ambiental, sai gritando de todos os lados que a produção em larga escala aumenta o CO2 na atmosfera, que a pecuária é um vilão, que é necessário reduzir a qualidade de vida em favor do coletivo. Aí o socialismo vai entrar. Dá até para pedir ajuda para uns missionários atualizados que eu conheço. É, o pessoal do CIMI, sabe? O que acham, camaradas? O povo tá cansado da esquerda. Se a gente fizesse um socialismo diferente, a gente troca a escama da cobra e coloca uma escama... escama de direita. Muita gente acaba aceitando. O camarada Putin tá fazendo isso e enganando muito gênero lá na Europa. Que tal a gente aproveitar o momento de crise pra dar um pulo pra frente e não pra trás? Já viu a lista de delação da Debrecht? A classe política tá toda desmoralizada. A gente lança a ideia de que não tem que ter mais Estado, de que lei não vale mais de nada. Vamos fazer uma anarquia comportada. A autogestão, sabe? É o passo seguinte ao comunismo. A gente resolve dois problemas de uma vez só. Salva Jararaca e avança na revolução. Meu Deus! Que que eu tô ouvindo? Será que eles não percebem que a solução do Brasil é deixar essa Jararaca pra trás e seguir a lei de Deus? Deixe essa cobra venenosa e olhe para o Cristo Redentor? Isso mesmo! Deixemos a cobra socialista para trás? O que salvará o Brasil é a volta aos princípios básicos da civilização cristã. A defesa da família, da propriedade particular, da livre iniciativa, da produção. Isso vai ajudar ricos e pobres e nosso país ficará sob as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado!